Eliene Aquino vem da cidade de Iguaí para a Vitória da Conquista quatro vezes por semana para participar do curso de libras oferecido pelo SENAC. A professora decidiu aprender a língua brasileira de sinais depois de ensinar a filha de nove anos e nasceu surda, já que na escola da menina não tem intérprete, mesmo com a lei que garante a presença do profissional em sala de aula. Eu senti a necessidade da língua de sinais quando eu comecei a pesquisar, a estudar e aí quando ela foi inserida na escola pública eu senti maior a necessidade. Porque era terrível na hora de ensinar, orientar na atividade de casa. O que eu cobrava dela era uma coisa que ela não podia me dar, por ser professora. Então aquela cobrança, filho de professor, eu achava que ela tinha que me dar o que meu filho, que é ouvinte, me dava esse retorno e eu ficava muito angustiada. A família é essencial para a educação da pessoa surda, já que é o contato inicial dela com o mundo. Os familiares também têm que entender a necessidade de comunicação dessa criança, que nasce dessa forma. E aí ela vai receber e acolher essa criança e introduzi-la de forma normal e não mais excluída em escolas específicas. Há também essa criança se inserir dentro de um contexto social normal. Então ela vai conviver com crianças que falam, que ouvem e vai traçar uma comunicação. Por isso a importância de se ter esse profissional de intérprete, do tradutor também, nos âmbitos escolares. Como parte do seu programa de inclusão, que conta com turmas de formação para intérpretes em Libras, o SENAC promoveu o primeiro Seminário de Inclusão para Surdos. Aberto a toda comunidade, o evento apresentou dados da formação dos surdos nas escolas e convidou a população a quebrar preconceitos com relação ao assunto. Nós idealizamos esse curso há alguns anos atrás, visando realmente, antes mesmo da lei, que obriga a todos os estabelecimentos escolares a terem o intérprete em suas escolas para a questão da inclusão da pessoa surda, a gente já imaginou e a gente já vem trabalhando há uns quatro anos atrás com esse idioma, que é o Libras. É através desse seminário que as pessoas vão trazer e compartilhar os conhecimentos, modificar e também a própria família. Hoje os surdos, eles estão, são muito recanteados, desprezados na escola, porque não tem uma metodologia aplicada para este aluno, bem como a família, os poderes públicos. Então, essa é uma responsabilidade de inclusão de todos nós. Magno Prates é professor no SENAC, é surdo e filho de pais que também não escutavam. Seu primeiro contato com a linguagem foi através do idioma de Libras. Ele ensina a importância das expressões faciais para o sentido dos sinais. O principal objetivo dessa oficina tem por contexto expressões faciais ou corporais. A pessoa que usa a língua de sinais, ela necessariamente precisa usar a expressão facial, porque é um conjunto, as expressões é gramática, assim como é usado nas línguas orais através da voz. No caso dos surdos, da mesma forma. Então, os ouvintes quando usam a fala, as línguas orais, é pela voz que vai te dar a sensibilidade, vai te dar esse contexto do que está querendo dizer. E na língua de sinais também não tem essa sensibilidade, esse entendimento? Com certeza tem. Então, é através das expressões faciais que vai dar essa possibilidade para o entendimento da língua. Obrigado. Obrigado.